Música Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa que é o BH Todo Dia e lembrando mais uma vez que você está acompanhando o nosso canal Viver Brasil e o canal Viver Brasil hoje no programa a gente tem o prazer de receber ele que foi prefeito de contagem durante três vezes, foi deputado federal também nos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2000, ou seja, esteve em Brasília, passou por tudo isso e também foi vice-governador e governador do estado de Minas Gerais que é o nosso convidado de hoje, Nilton Cardoso mas antes de voltar na nossa conversa, eu tenho um recado aqui importante para você que acompanha a nossa programação, que está ligado no programa e na programação do canal Viver Brasil que é o seguinte, agora nos dias 12, 13 e 14 de agosto, agora mesmo, nós vamos ter o Conexão Empresarial e o Conexão Empresarial, que é um evento da revista Viver Brasil, é também do canal Viver Brasil é um evento importante que está mudando, além de ter a presença dos empresários, de pessoas que vão discutir vários assuntos, nós vamos ter seminários, essa coisa toda, palestras, nós vamos ter paralelo também algo diferente, nós vamos ter uma exposição, uma feira de exposição de produtos uma feira com estandes, tudo isso acontecendo no Minas Centro, tá bom? Então, dias 12, 13 e 14 de agosto, uma experiência bem diferente e atenção, porque a gente tem uma novidade aqui bem interessante você que está nos acompanhando, que é empresário, empresária, que quer mostrar a sua empresa no Conexão Empresarial ou o seu produto, a gente vai te dar uma chance de ter um estande lá na nossa feira e aí, como é que você vai fazer? você vai dizer para a gente, primeiro, por que a sua empresa tem mais, quer ser uma das empresas que fazem parte do Conexão Empresarial? você vai até o nosso Instagram do Conexão Empresarial, tudo junto aí, ó obrigado produção, Conexão Empresarial e lá você vai dizer o seguinte, vai defender, né? vai vender o seu peixe, dizer por que a sua empresa deve ter um estande que a gente vai te dar esse estande, né? no Conexão Empresarial é importante o seguinte, ó tem que ter até 5 anos de fundação, ou seja, tem que ser uma empresa nova de 2017 pra cá e você também vai especificar quais os mercados e os pontos de venda que você já atende e também você vai dizer qual que é o seu faturamento o que a empresa produz o faturamento médio mensal, combinado? a resposta, a gente vai dar pro Felisarda pra Felisarda, agora, nessa sexta-feira dia 29 de julho então corre lá, vai lá no nosso Instagram e inscreve a sua empresa pra participar do nosso evento dias 12, 13, 14 de agosto Conexão Empresarial, dessa vez bem diferente além das palestras, a gente também vai ter uma feira de produtos isso é importante pra dar visibilidade para o comércio, pra empresa aqui de Minas Gerais isso é importante, né? tem um... muito importante mostrar a cara aqui lá, dia 12, hein? a cara do Paulo Senso gostou? a cara dele ele é um grande empresário, um grande jornalista e ele criou a coletividade empresarial parabéns, Paulo Senso mas hoje tem um Gustavo que tá lá você vai ser criador estamos juntos e aí precisamos do Newton lá também e você vai estar lá dia 12 vai ver, Newton? muito bom deixa eu aproveitar que a gente falou de vários personagens importantes junto da vida do Newton Cardoso e aí eu queria chamar algumas fotos com alguns personagens agora pra gente comentar também aqui dentro do nosso programa então por favor, Maestro, coloca pra gente então temos mais fotos essa foto é a sua nomeação é isso, Newton? essa foto é a minha formatura de direito de direito continua a formatura de direito da PUC Minas isso, ok quem tá ali? é o reitor aí é o Bernardo Velho Arthur Bernardo J.K. Juscelino eu, novo, muito novo e Arthur Bernardo que é filho do nosso presidente Arthur Bernardo se tivesse sido presidente teria sido um estadista como foi Juscelino é verdade então Arthur era meu amigo, você ouviu disso? isso era meu amigo isso ali Juscelino Kubitschek e Arthur Bernardo juntos ali ok opa olha quem está ali Newton Cardoso do seu lado é o PCO famoso e olha só é a primeira da pobre pobre mas ele tinha estilo, hein? olha lá aquela calça chaveira e isso era lá no Del Rey isso aí no Del Rey e sabe quem tava lá também? Leilando Beirão Beirão, é e quem é o outro eu não tô lembrando não sei o que é não olha que evento foi esse? ah o que me parece você lembra? mas isso deve ter sido é prefeito de contagem ainda isso era prefeito de contagem logo no início, olha ótimo meu amigo, olha a minha calça que coisa linda, hein? muito, muito elegante adorei é, bem elegante e esse embaixador da Alemanha no Brasil sim e aqui nós temos um marco importante para a comunicação em Minas e no Brasil que é o jornal hoje em dia vamos falar disso vamos lá vamos lá como é que foi essa ideia? o jornal do estado de Minas mandava no estado mandava mandava primeiro o jornal depois o governador eu queria acabei com essa molecagem que é molecagem o governo ficava obrigado a anunciar no jornal então o jornal mandava no estado tinha mais uma elite no estado do que no próprio jornal todos era empregado de jornal botei tudo para fora o jornal tomou raiva de mim o jornal tomou nojo de mim deu pavor de mim eu fui criar um jornal alternativo hoje em dia quem te deu essa ideia? mas eu não e o S-today e o S-today e o S-today e o S-today para frente foi que inaugurou em Minas a primeira contagem com o estado de Minas e depois o jornal foi uma campanha o primeiro jornal a cores era muito bonita a diagramação o jornal foi uma campanha rorosa contra o Medioli Medioli devia aprender isso Medioli tem só Medioli ele foi vítima do jornal também criou o jornal o tempo por causa do estado de Minas que hoje é um bom jornal é verdade hoje é o principal jornal daqui porque ele foi combatido também pelo jornal acabou com o Medioli se pensava o Medioli de ladrão para burro é o menor nome que se chamava Medioli de ladrão no estado de Minas aí criou-se o jornal também depois do meu isso e hoje em dia inaugurou essa pluralidade isso corajoso determinado foi a verdade nunca dei ter esse jornal nunca usei o jornal para a minha promoção não o jornal tinha independência dele os editores e o Aécio Neves infelizmente Aécio é meio bandido comprou o jornal para fechar o jornal Aécio Neves comprou o jornal para fechar então infelizmente morreu continuou o jornal o jornal continuou online ele continua é um jornal importante aqui ele informou muita gente o senhor teve oportunidade de trabalhar no Hoje em Dia eu trabalhei no Hoje em Dia mas depois dele quando a Igreja Universal comprou foi eu fui chamado algumas vezes pelo irmão dele o Irã que queria me achar que ia me convidar e tal mas não convidava como é que é Nilton o passe era cara do pessoal depois que ele saiu do governo nós fomos jantar na casa do meu primo Eduardo Fernandes Silva que eu contei essa história mas como você não me falou você não me procurou e eu já tinha saído o Paulo César o valoroso jornalista de sepa é o Paulo César é o que continua sim claro ele continua porque ele é bom aqui nesse ramo seu só serve os moços só serve os moços os mais ou menos morrem morreram todos e o Paulo César está aí é a última safra e continua vivo jornalista famoso quando é empresarial e vai para frente é o começo dele é o final é o começo dele é verdade você merece muito bom eu queria voltar no hoje em dia eu queria voltar como é que foi essa experiência ser dono de um jornal eu nunca fui dono eu criei o jornal fui empresário para combater criar uma alternativa em Minas Gerais alternativa de comunicação séria ser a teta do estado que o jornal do estado de Minas morava no estado acabou né hoje até eu sou diretor lá do estado de Minas até hoje sabe disso né não eu sou diretor do estado de Minas é mesmo compreendor chateau morreu esses dias não morreu o Gilberto o Gilberto o Gilberto morreu com as imaginações dele e o jornal infelizmente que ironia do destino é na verdade é essa muito bom tem um outro personagem também importante que eu queria que o senhor falasse um pouco dele Ulisses Guimarães ele foi uma pessoa que inclusive bancou a sua campanha veio a Minas veio a Minas Ulisses está até na fotografia aí comigo veio a Minas sério foi minha fazenda ficou alguns dias na minha fazenda tanto a fazenda do Norte como aqui de Pitangui e homem transparente MDB ser doente eu guardo aqui olha lá essa essa é com a Júnia Marise como vice-governador Ulisses Guimarães é homem sério criou o PMDB que não vai acabar nunca o partido que hoje é dirige meu filho em Minas Gerais está lá ele comigo Ulisses Moreira Franco que depois foi governador do Rio está vindo lá do Rio Coelho isso mesmo e ele vindo a Minas para estar na sua campanha esse partido é um partido forte é o único partido que representa a dependência é o PMDB que hoje em Minas Gerais é o presidente do PMDB é o filho o deputado do Rio Coelho presidente do PMDB e vai é um bom trabalho ele vai ser reeleito com fé em Deus e vai mostrar a força do partido antigo sempre do PMDB nessa época inclusive fez muitos governadores muitos Rio São Paulo Minas Nordeste muito era uma turma pesada pesada a reunião do PMDB definiu o Brasil é muito interessante quando é que o PMDB perdeu essa força o que o senhor acha com essa abertura enorme de partidos de todo lado o PMDB foi muito usado foi muito usado por gregários esse safado que entrou no partido só para poder ser eleito ter espaço mais nada então perdeu muito por isso olha que foto interessante um senhor e o Ulisses já como governador governador ou seja mesmo assim ele continuou mesmo sobre eleito ele continuou amigo grande companheiro e conselheiro político também posso dizer isso toda a vida o que ele te ensinou na política moralidade política seriedade transparência era um grande companheiro do Ulisses e o responsável pela nossa Constituição ele foi eterno tudo isso dele a transparência do Ulisses Guimarães seriedade do PMDB isso aqui mais uma vez era chamado doutor Ulisses e foi o responsável pela nossa Constituição aqui José Sarney outro presidente Sarney entrou no partido com a morte do Tancredo foi ele era vice do Tancredo ele foi um bom presidente sério teve quatro anos de mandato muito bom o último porcaria ele se perdeu no final mas é um grande presidente foi um homem sério até vivo até hoje com 90 anos de idade sim teve outro dia na 125 anos da Academia Brasileira de Direito ele estava lá foi o grande orador Itamar Franco vamos lá Itamar meu colega sabe onde foi o prefeito no MDB antigo juiz de fora escutou comigo o governo de Minas perdeu a lição para mim ah verdade perdeu a lição para mim mas foi fazer umas pazes isso e eu lancei para o governo de Minas fui o vice dele homem sério muito sério meu nome não tem a rotulagem a rotulagem é verdade mas era era meio instável não é Itamar fraco fraco ele era um homem assim que mandava dele era o entorno dele sim ele era o secretário Argrives né Argrives e é Argrives Zé de Castro Zé de Castro Zé de Castro Zé de Castro Zé Aparecido Zé Aparecido também isso muito bem mas eu me lembro do episódio que quando ele era quando ele era presidente houve uma suspeita sobre o Argrives ele afastou o Argrives isso é muito muito correto era muito sério sim vamos lembrar daquele episódio assim pois não nosso Michel Temer Michel era meu amigo não é meu amigo mais não? não porque ele deixou roubar muito deixou roubar à vontade roubou o Jadel roubou todo mundo o Michel é um homicênio mas deixou todo mundo roubar ele deu para afastar o que aconteceu agora coitado foi chamar a Dilma de honestíssima e a Dilma meteu o bambu bem feito bem feito você achou que foi justo a reação dela? que a Dilma é o Guidorante supla, né? Dilma tem tudo errado Dilma é supla, ignorante burra, alfabeto tudo a Dilma é e Michel foi no Jadel ele deu uma rasteira nele esse Michel é isso mesmo Michel não é mais meu amigo que ele não deu para Minas nada para Minas Gerais nada não, exatamente não deu um banano para Minas Gerais Michel é ex-amigo pelo MDB falso também vamos aproveitar e falar da imprensa jornalistas como é que foi a relação qual é a relação do senhor com os jornalistas tem amigos tem inimigos como é que é? eu queria uma inimizade para o estado de Minas é mas eu acho que nesse Brasil o mas só contar um episódio eu já falei do Caio Alcântara Machado nesta época eu trabalhava no estado de Minas e o Caio veio aqui e falou você vai lá eu não sei aí eu liguei para a Sandra sua ex-secretária e falei o Caio quer que eu vá mas eu não sei se o governador vai gostar que eu vá ela me respondeu ele falou que você é amigo dele que venha mas em relação com os jornalistas o mal da imprensa é segregária do cofre do governo a imprensa tem que ser livre no caso da Globo a Globo está falida por quê? porque vivia nas forças do governo a Globo é uma grande jornal uma grande grande empresa televisão mas está fadada ao insucesso vai ser vendida na Globo para o Slim aquele que é dono do Zanete isso dono da da o que se chama em Bratil o que se chama o Slim é da Vivo acho que é Vivo isso é Vivo Oi Embratel Embratel e vai ser dono do Afro do Globo a família Marinho hoje não tem mais não tem mais interesse mais na Globo muito neto muita coisa etc muita viagrada também na família dos jornalistas fica algum amargo de algum jornalista que a gente fez uma crítica muito forte ao senhor a amizade que eu fui uma fusa de grande companhia de grande companhia seriedade os olhos são bons e continuam isso o senhor é muito querido também os jornalistas gostam de chamá-lo eu sou odiado e sou amado é mas eu percebo que as vezes os jornalistas te chamam chamam o senhor para botar está muito parado o negócio vamos chamar o Neto Garro porque ele sempre tem uma opinião foi fogo e o senhor não corre não vou contar uma história para vocês me chamaram para a gente ter visto Eduardo Costa me lembro Eduardo Costa quem vai ganhar a presidência pública eu falei Bolsonaro quem é esse? eu nem sabia quem é Bolsonaro e a Maria? a Maria não o povo coitado um demente cheio de feio amarelo Ciro Gomes um veado lá no Ceará você fala mal desse pessoal até guardando até um processo contra mim né? é Ciro Gomes e o Bolsonaro nem candidato não era ainda esse Bolsonaro me deve muito favor de Bolsonaro se bem que ele é muito independente muito doido mas ele ele agora eu não vou matar o Bolsonaro eu vou estar na Marinha na Simone eu sou partidário partidário mesmo segundo turno se ele ganhar a Marina a Simone e o Bolsonaro nós vamos ter uma convenção agora o senhor acredita que o PMDB bate o martelo com o nome da Simone bate quarta-feira agora isso mas aí na realidade eu fui colega do pai dela isso senador pelo Mato Grosso Ramos Ramos ela é uma grande senadora inteligente competente ela vem aqui depois da manhã ela vem aqui ela vem aqui é vou tentar entrevistar ela se for possível ela é grande senadora o Anastasia que teve um tempo lá no Congresso fala que ela é a melhor o melhor quadro do Senado é ela é grande senadora agora entrou tarde ela vai vir aqui depois da manhã para a conversão do PMDB que eleição tem um tempo tem um time né se perder né Nilton esse tempo ela está tem impressão que a Simone candidata agora para o futuro se perder agora ela vai ter futuro e aí ganha uma visibilidade agora também isso é importante na política nem sempre o vencedor é o que melhor se dá bem às vezes é uma pessoa que perde mas tem uma performance boa e ganha uma visibilidade isso é estratégico muito bom faltam mulheres na política aproveitando que estamos falando da Simone Tevitt é ela é um grande eu acho que as mulheres do Brasil não aceitam ser candidata a dificuldade imensa essa analisação das mulheres é difícil porque ninguém quer candidatar difícil você vê que a Luísa Trajano que é um grande nome nunca quis ser candidata ninguém quer ser e todo mundo pede a ela né ela é muito querida né para isso agora eu queria falar de uma outra coisa Nilton Perdoso se fala muito hoje né de que a política os políticos os partidos políticos colocam todo mundo no mesmo balaio e temos uma crise política será que a gente não está banalizando e meio que acabando com os partidos isso não é perigoso esse discurso olha aqui em todo mundo Estados Unidos Inglaterra todo mundo dois partidos por isso só aqui 30 partidos isso é uma zona não vai dar em nada enquanto eu respeitar a legislação fazer dois partidos só a culpa disso foi daquele aquele ministro do Supremo que saiu agora a culpa dele que abriu os partidos tem que ter dois partidos só no máximo três partidos foi todo mundo todo mundo é assim onde já se viu ter 35 partidos não existem 35 ideologias não existe ideologia mais não existe isso o Indemburgo Pereira Diniz que você lembra dele que é sabe o que é sobrinho do 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 isso o Indemburgo me disse há mais de 20 anos Paulo César a ideologia acabou mas como Indemburgo acabou depois da tecnologia acabou a ideologia é verdade Vilton Cardoso hoje nós temos uma polêmica bem grande no país muito puxado pelo presidente Bolsonaro a respeito da dúvida com relação às urnas eletrônicas eu gostaria da sua opinião Bolsonaro tem razão sabe por que tem razão Bolsonaro porque as urnas não são garantidas qualquer hack inteligente poderá porque essas urnas então poderia fazer um acordo urna eletrônica e conferência entendeu não é eu não sou contra urna eletrônica não mas tem um acordo a tecnologia e a conferência não tem por que essa luta essa dificuldade melhor citar isso ok e agora quero só lembrar aqui que o Fernando Paz mandou uma mensagem para mim grande companheiro Fernando Paz foi secretário de cultura dele mercena das artes exatamente e fala que se não fosse o Nilton Cardoso ele não tinha construído a escola Guiart perfeito importantíssima escola Guiart aqui no Alto no Alto é isso importante demais eu queria agora a gente está finalizando mas o espaço está sempre aberto mas eu queria que o senhor desse uma mensagem principalmente para os jovens porque que votar é importante em Nilton Cardoso olha aqui eu falei hoje sobre instituição moral cívica a escola a grande escola não tem mais instituição moral cívica o jovem não sabe mais cantar em nacional quando eu vi a fila do Gilberto Gil pisando na bandeira do Brasil que me revoltou falta de patrimônio civismo tem que ter civismo então o grande erro do Brasil foi tirar da grade escolar instituição moral cívica você vai nos Estados Unidos a bandeira em todo canto aqui não é degradada a bandeira do Brasil então eu achava que ele devia votar a bandeira todo lugar ter a bandeira e obrigar todo jovem cantar todo dia ele não achar mal e aí ele daria mais valor porque o jovem não tem civismo não ensinaram o jovem a ter civismo e se não sendo assim o jovem não vai pra frente ele não vai não vai aprender a ser nacionalista então o jovem tem que aprender política meu filho aprendeu comigo política quase disso porque desde criança que eu botei ele no caminho respeitar o pai respeitar a mãe respeitar os parentes e ter ideologia ideologia não é ter dinheiro é ter respeito à pátria respeito ao bem comum muito bom Nilton Cardoso muito obrigado pela presença nada abraço a você Paulo César prazer prazer tê-lo aqui com a gente eu vou pedir meu filho pra continuar aqui isso pode ser e o PCO continua com a gente também tá bom? tá bom? não é pena você sair eu falei o seu almoço na minha casa tá bom? você vai convidar a minha casa o almoço na minha casa tá bom você mora no mesmo lugar ainda ou não? tem? você tá morando aqui na aqui na eu já estive na sua casa quando você morava ali no alto cuidado não passa o endereço senão você não vai muita gente não obrigado parabéns parabéns saúde saúde paz muito bom nós vamos fechando o nosso bloco daqui a pouco a gente volta no último bloco e aí nós vamos receber Milton Cardoso Júnior aqui no nosso programa tá bom? intervalo em pontos instantes eu já viesteri só Legenda Adriana Zanotto